E o comandante Aldo Fernando E pra comandar o bovão tem Aldo Fernando Aldo Fernando E sua sequência jovem da cidade Aldo's up that we made Baby this was just a charé E o comandante Aldo Fernando Aldo Fernando Aldo Fernando Aldo Fernando Tocando as pedras mais dançantes do momento E o comandante Aldo Fernando E o comandante Aldo Fernando Aldo Fernando E o comandante Aldo Fernando E pra comandar o bovão tem Aldo Fernando Aldo Fernando Aldo Fernando E sua sequência jovem da cidade Co E o comandante Aldo Fernando Tocsk E o comandante Aldo Fernando Aldo Fernando Tendo as pedras mais dançantes do momento E o comandante Aldo Fernando Tendo as pedras mais dançantes do momento 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 The DJ Derley Roots, o garoto irmandate. The DJ Derley, The DJ Derley, comandando a sequência show. The DJ Derley Roots, o garoto irmandate. And I know how hard you try. The DJ Derley, The DJ Derley, comandando a sequência show. The DJ Derley Roots, o garoto irmandate. The DJ Derley Roots, o garoto irmandate. The DJ Derley, The DJ Derley, comandando a sequência show. The DJ Derley Roots, o garoto irmandate. 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 The DJ Derley, The DJ Derley, comandando a sequência show. DJ Interley, DJ Interley, curva mandando a sequência show Essa é a sequência especial da Radiola Hiper High System De liga, essa é a nova Hiper High System Hiper High System, o show em HD People in the ghetto, them so far night and day Forgotten by the system, yes me say Them tired feet wait for a better life It's so hard to see our children cry and die What a misery that we see here in our downtown What a misery that we see here in our downtown Oh yeah, yeah Hiper High System, o show em HD What a misery that we see here in our downtown What a misery that we see here in our downtown What a misery that we see here in our downtown Oh yeah, yeah Essa é a sequência especial da Radiola Hiper High System De liga, essa é a nova Hiper High System Hiper High System, o show em HD People in the ghetto, them so far night and day Forgotten by the system, yes me say Them tired feet wait for a better life It's so hard to see it's so hard to see It's so hard to see our children cry and die I'm sorry for hunger, yes or no raio, oh yeah This situation makes me cry But we gotta survive in our DC time Oh yeah! What a misery that we see In our downtown Downtown What a misery that we see In our downtown Oh yeah, yeah Que toca na sequência do DJ Jornilson Brown O prestador Música Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Jornilson Brown Jornilson Brown O prestador No one can make me ever No one can make me ever I love your daughter No one can make me ever No one can make me ever No one can make me ever E toca na sequência do DJ Jornilson Brown O prestador We will be together For eternity You can tell her anything you want But I know she'll never leave my side Tell her how much I'm not her kind But one day she's got up No one can make me ever No one can make me ever No one can make me ever No jestery No one can make me ever E aí, Jornilson Brown Jornilson Brown O Predador Toca Toca Junilson Brown Mais uma pedra que agita o bovão Essa é mais uma pedra E toca na sequência Pro DJ Junilson Brown O Predador We will be together For eternity You can tell her anything you want But I know she'll never be my side Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Junilson Brown Junilson Brown O Predador I love your daughter No history No one can make me live No history Essa é mais uma pedra E toca na sequência Pro DJ Junilson Brown O Predador No one can make me live No history I love your daughter No history No one can make me live No one can make me live DJ Charles Brown O Garoto Fenomenal DJ Charles Brown O Garoto Fenomenal I'm gonna give all the things you want O Garoto Fenomenal 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 D.J. Charles Brown Um garoto fenomenal Comando 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 D.J. Charles Brown Comando D.J. Charles Brown O original e ponto final Comando D.J. Charles Brown 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 Comando D.J. Charles Brown